Bora parceiro, bora parceiro Atividade Bora, sangue no olho Mentor de capacete Caramba, esse time tá chegando Esse time burrão, mano, tá aqui na loja errada, tá na loja errada, cara, pode sair que eles tá longe, eles tá longe Terminou o assalto? Eles tá muito longe daí, mano, eles tá aqui perto da praça Eles vêm na loja errada 14, 13 Pode sair, assim que terminar, sai correndo, sai correndo, sai correndo, que eles não tá igual Bora, 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 bora Vai, 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 vai Aqui, aqui, aqui Chegaram, mano, matou um Nossa, tá vindo, velho Tô dentro da lojinha Tô dentro da lojinha, tô acuado, tô acuado Tô acuado dentro da lojinha, cuidado Se esconde Eu tô sem visão, velho, da esquina Eu matei um já Beleza, é... Tô voltando pra lojinha Franqueia, não, Franqueia, Franqueia por fora Franqueia, Franqueia Morri, morri Nossa Deixei um baleado, deixei um baleado Tinha quantos? Matou quantos? Um Dois, dois Mas tinha quantos? Quanto foi que veio? Se não me engano, quarto Esse que me matou, deixei ele baleado e ele caiu Nossa, e agora eu vou sair dessa lojinha aqui, mano Fiquei acuado, fiquei acuado Nossa, eu acuado, velho Dentro da lojinha de arma Sem comunicação Nossa, matei um, matei um, matei um Nossa, a guia da polícia tá aqui Nossa, a guia da polícia tá aqui A guia da polícia tá me perseguindo Socorro, 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 socorro Nossa, achei uma moto Nossa, ai, 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 ai Perdeu Nossa, o parceiro morreu, o parceiro morreu Vou voltar lá, vou voltar lá e vou pegar os outros Tenho certeza Desfistei Vou pegar ele, vou pegar ele O que tiver que ser, será meu Tá escrito, nossa estrela vai reclamar com Deus e imagina... Nossa, tô com um atirador Nossa, mataram até inocente, meu Não estou indo Não estou indo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.